Na tarde de ontem o Brasil se despediu de Maguila e hoje eu vou contar pra vocês por que ele é um dos maiores ídolos do boxe brasileiro e por que ele é o maior peso pesado da história do nosso boxe. Apesar de não ter sido nem campeão mundial, nem medalhista olímpico, Maguila tornou-se um ídolo nacional e sua contribuição pro boxe brasileiro foi inestimável. Nasceu em Aracaju, Sergipe, Maguila já demonstrava interesse no boxe desde a sua infância assistindo as lutas de Ader Jofre. Mas foi em São Paulo, cidade em que ele veio ainda na adolescência, onde ele pôde correr atrás do seu sonho de ser um campeão de boxe. Uma vez na capital paulista, Maguila seguiu um caminho que a maioria dos nordestinos como ele tinham quando chegavam na cidade grande. Trabalhou na construção civil como pedreiro, assistente de pedreiro e também como segurança. E esse é um dos segredos da popularidade do Maguila. Ele simboliza, ele representa uma parcela grande da população brasileira. Nordestino, migrante, negro, de baixa escolaridade. Um homem comum, do povo. Quem descobriu esportivamente o Maguila foi esse cara aqui, Ralf Zumbano, uma lenda do boxe brasileiro, que também é tio do Ader Jofre. Foi o seu Ralf, que foi o primeiro treinador do Maguila, viu num jovem que tinha 19 anos na época um potencial enorme pelo tamanho, pelo porte físico, e começou a treiná-lo. Com uma carreira vitoriosa, porém curta, no boxe amador, Maguila rapidamente foi transformado em boxeador profissional em 1981, aqui em São Paulo. Onde ele teve também uma carreira vitoriosa e uma ascensão rápida. Várias vitórias por nocaute e rapidamente ele foi se tornando um ídolo regional. Uma das coisas que fez o Maguila ganhar tanta popularidade também foi a sua personalidade, de um homem simples, irreverente, e que durante as entrevistas, antes ou depois das lutas, sempre reforçava esse lado. Nunca tentou parecer ser aquilo que não era e também sempre esteve muito ligado às suas raízes. Ele era um cara nordestino, aqui em São Paulo era um cara da periferia, então ele tinha um tipo muito popular que tornava ele um ídolo do povo. Um dos segredos do sucesso do Maguila também passa por esse cara aqui, Luciano do Vale, que ele, juntamente com outros amigos empresários, que buscavam investir nos esportes brasileiros nos anos 80, principalmente trazendo para a televisão, viu no Maguila um potencial para ser um grande ídolo e um grande campeão e investiu bastante nele. E isso foi fundamental para que o Maguila alcançasse o nível de popularidade nacional que ele alcançou. Foi Luciano do Vale e seus amigos que investiram pesado na carreira do Maguila, conseguindo grandes patrocinadores, conseguindo boas lutas, trazendo adversários estrangeiros para lutar com ele aqui no Brasil, construindo sua carreira para que ele pudesse ter chances internacionais. Com dois anos de carreira e uma série de vitórias, a maioria delas por nocaute, Maguila já era um ídolo nacional quando ele sofreu suas primeiras derrotas em solo brasileiro, uma contra um argentino e outra contra um holandês. E aquilo levantou a questão se o Maguila era tão bom assim. Por incrível que pareça, essas derrotas do Maguila ajudaram a tornar ele um ídolo mais real, um brasileiro de verdade, que não é invencível, que vai lá, perde, levanta e continua lutando. Tanto é que os dois adversários que ele perdeu, depois ele vingou essas derrotas e conseguiu ganhar na revanche. Ao mesmo tempo, essas derrotas do Maguila trouxeram questionamentos se esportivamente ele era tão bom assim e se ele estaria no nível dos grandes pesos pesados mundiais dos anos 80. Estamos falando de uma época em que estava na atividade Mike Tyson, Evander Holyfield e George Foreman. Depois das derrotas, Maguila e seus empresários resolveram mudar um pouco de áreas, trazer uma nova inspiração para ele e trocaram de treinador, abandonando o seu Ralf e vindo treinar com o Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira havia sido campeão mundial nos anos 70. Era ele e Eder Jofre, os únicos detentores de estudo mundial do Brasil. Então era um puta de um boxeador e também vinha se mostrando um excelente treinador nessa altura do campeonato. Miguel fez um excelente trabalho com o Maguila, tanto na parte técnica, física, como principalmente na parte psicológica, e Maguila reencontrou o caminho da vitória. Vingou as derrotas que ele tinha, reencontrou o caminho da vitória e foi subindo mundialmente no ranking dos pesos pesados. Ele chegou a segundo colocado do ranking mundial, o que já coloca ele como o maior peso pesado da história do boxe brasileiro. Em 1987, os empresários de Maguila trouxeram o maior teste que ele teria até então. O norte-americano James Bunnycrusher Smith, o quebra-ossos. Quebra-ossos Smith era até então o único homem que tinha aguentado lutar 12 rounds com o Mike Tyson. Foi o primeiro cara a perder por pontos para o Tyson naquela época, em 87. E foi uma bela luta contra o Maguila num Ibirapuera lotado. A luta foi muito equilibrada, Maguila ganhou por pontos, os americanos reclamaram de roubo, mas o fato é que Maguila continuava o seu caminho rumo ao ranking mundial e sonhando em lutar com o Mike Tyson e tentar conquistar o cinturão do mundo dos pesos pesados. Em 1989, nos Estados Unidos, Maguila enfrentaria Evander Holyfield, grande campeão, já era campeão como meio pesado, como cruzador, subindo para os pesos pesados. Ele estava sendo testado contra um sul-americano com um bom ranking mundial e um excelente cartel. Infelizmente, Maguila não passou no teste, foi nocauteado no segundo round, um nocaute feio, brutal, e que jogou um pouco de água nesse sonho brasileiro de conquistar o título mundial. Pouco tempo depois, um ano depois, em 1990, Maguila voltou a estar de frente com um grande campeão mundial, Jorge Foreman, que a essa altura estava já mais coroa, 40 e poucos anos, e o resultado foi o mesmo, o nocaute no segundo round. E, novamente, Maguila teve esse choque de realidade que, realmente, talvez para ele não dava para ser campeão do mundo nessa época, nessa divisão de peso. Após essas duas derrotas internacionais contra grandes boxeadores, o Maguila, a carreira dele deu uma desandada, ele perdeu alguns patrocinadores e ele não era mais o mesmo. Alguns especialistas dizem que Maguila deveria ter parado após aqueles dois duros nocautos que ele sofreu, mas ele continuou a carreira, ele fez bastantes lutas ainda pelos entoureiros do Brasil, por outros centros fora daqui de São Paulo, e continuou sendo um grande ídolo por ser um cara muito popular e irreverente. Maguila continuou lutando até o ano de 2000, quando ele já não estava mais em forma, um pouco acima do peso, e aprendendo alguns sinais de algum problema cerebral também. Ele encerrou a carreira com 85 lutas, sendo 77 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. Maguila foi um cara que soube usar o dinheiro que ganhou com o boxe, soube usar a fama que ele recebeu também. A sua esposa, Irani Penheiro, também tem uma participação importante nisso, e ele nunca passou necessidades, nunca teve problemas financeiros. Ele teve, sim, problemas de saúde. Na década de 2010, Maguila começou a apresentar sinais de demência, inicialmente foi diagnosticado como mal de Alzheimer, mas depois foi rediagnosticado com a encefalopatia traumática crônica, que antigamente era chamada de demência pugilística, devido a impactos na cabeça. Maguila marcou gerações, foi um cara que popularizou muito o esporte, e ele simbolizava o povo brasileiro, tanto pelo seu tipo físico, um cara negro, mestiço, nordestino, baixa escolaridade, muitas vezes falava algumas palavras não da maneira correta, mas sempre com muito coração, muito amor e muito querido. E isso é uma das suas grandes marcas. Sua contribuição esportiva também é inestimável, já que ele é um dos maiores ídolos do boxe brasileiro, juntamente de Eder Jofre e Popó, mesmo sem ter alcançado os títulos mundiais que esses alcançaram. Então, Maguila, obrigado por tudo, descanse em paz, nós aqui do Boxe Brasileiro vamos sempre lembrar de você com muito carinho e muito respeito. Meu nome é Breno Macedo, e se você gostou desse conteúdo, me segue, segue a página O Boxe É História para mais vídeos como esse. Valeu!